Você quer saber como falar inglês com mais naturalidade? Control the match by playing the left and the right in the middle. Have a best opportunity for score. É confiança? Sim, confira as nossas dicas no vídeo de hoje. É um vídeo rápido, mas muito importante. Nós vamos falar aqui de uma técnica que você pode colocar em prática e vai te ajudar muito na sua pronúncia e te dar mais confiança para você falar em inglês. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dicas de inglês. Sim, já vamos pedir para você deixar o seu like, curte, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. Dá aí uma força para os nossos vídeos aqui no YouTube para a gente poder conseguir ajudar mais pessoas a aprender inglês. Bom, lá no nosso curso de inglês nós temos várias vídeo-aulas falando sobre técnicas que vários poliglotas usam para poder acelerar o aprendizado e poder aprender inglês de uma forma mais eficiente. E falamos também sobre como melhorar a pronúncia em inglês, como praticar e melhorar a pronúncia em inglês. Então, entre várias técnicas que nós falamos lá no nosso curso, ensinamos para os alunos colocarem em prática, nós falamos também sobre uma técnica que em inglês é chamada de shadowing, ou seja, a técnica da imitação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sim, nós vamos falar para você mais ou menos como essa técnica funciona e como você pode colocar essa técnica em prática para ajudar você a ter mais confiança e falar inglês com mais naturalidade. Bom, como o próprio nome já diz, shadowing, ou seja, a técnica da imitação, então essa técnica consiste em literalmente imitar o falante nativo. Essa técnica se trata da imitação de um falante nativo, escutando e repetindo ao mesmo tempo, literalmente imitando o locutor. Mas você deve estar se perguntando, e como que isso vai me ajudar a soar mais naturalmente quando eu falo em inglês? Então vamos olhar aqui um exemplo bem simples para você ter uma ideia de como isso pode te ajudar. Vamos pegar a frase em português, por exemplo. Eu gosto de chocolate. Em inglês, essa frase ficaria I like chocolate. I like chocolate. Se você treinar palavra por palavra, como por exemplo I like chocolate. Você vai perceber que separadamente nós pronunciamos as palavras um pouco diferente. Já na frase, nós juntamos mais as palavras. I like chocolate. Vamos para mais um exemplo. Se eu disser Good time. Presta atenção. Good time. Separadamente essas palavras seriam pronunciadas de uma maneira um pouco diferente. Good time. Você está vendo que esse D na palavra good, se formos pronunciar separadamente, o D é um pouco mais puxado. Você vai conseguir ouvir mais. Quando nós juntamos, colocando ali numa frase, ali a palavra meio que emenda uma na outra. Good time. Good time. What color. What color. Através do shadowing, você irá treinar o seu ouvido para ouvir cuidadosamente a forma como as coisas são ditas, incluindo o som, ritmo e entonação. Essa técnica vai te ajudar a resolver problemas com pronúncia e sotaque, para que você fale com mais confiança e clareza. Então, se você praticar essa técnica com regularidade, você vai conseguir falar inglês com muito mais naturalidade e confiança. Vamos ver como você pode colocar essa técnica em prática. A melhor maneira de fazer isso é usando áudios e textos. E você vai seguir esses três passos. Leia o texto e ouça o áudio ao mesmo tempo. Repita uma vez exatamente o que você está lendo e ouvindo. Repita novamente o que você está ouvindo, dessa vez sem ler o texto, imitando o tom e a forma como o locutor está falando. Repita quantas vezes for necessário, até que você consiga reproduzir a entonação, as pausas, pronúncia e ritmo mais próximos daquelas do áudio que você está utilizando. E olha, se você ficou interessado nessa técnica e quer saber não somente mais sobre a técnica do shadowing, a técnica da imitação e também outras técnicas que podem te ajudar e muito a aprender inglês de uma forma mais eficiente, é só você conferir o curso que nós temos. É um curso online, de uma maneira muito prática para você aprender de qualquer lugar que você estiver. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você conferir como funciona e também como você pode adquirir esse curso. Aqui no nosso canal nós temos muitos vídeos de dicas de inglês. Sim, então é só você conferir, vou colocar a playlist aqui com várias dicas de inglês. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!